E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos falar sobre os jogos mais decepcionantes de 2014 Certo? O Gru site Cnet fez uma lista, fez uma listagem com esses jogos que não são jogos ruins São jogos que prometeram ser melhores do que foram apresentados para a gente Eu li a lista e engraçado que de todos esses só eu não joguei um, né? Que foi o NHL 15, mas eu joguei todos os outros Então eu vou ter que ser honesto, que se eu joguei é porque eles fizeram um hype legal E se eles fizeram um hype legal eu posso ter me decepcionado A gente vai falando sobre a lista e vai comentando caso por caso São 6 jogos e o primeiro deles, ah mano, não sei se eu começo pelo primeiro ou pelo sexto Então vamos começar pelo sexto, vai Vamos começar então pelo Destiny em sexto lugar De acordo com o site, com relação a questão de mecânicas Falou que o jogo é repetitivo e que o jogo se tornou uma vítima do seu próprio hype Fazendo os jogadores acreditar que estavam a adquirir algo que simplesmente não existia Uma história coerente, uma variedade de níveis e uma experiência de campanha substancial Foi tudo que foi encontrado no jogo Eu particularmente peguei o Destiny, me diverti por um tempo E eu vejo que tem algumas pessoas que realmente gostaram do Destiny Então eu não sei realmente se o hype foi errado Eu tive muitos amigos meus que, cara, perderam a vida jogando o Destiny Meu sobrinho até hoje ele joga Destiny, cada arma lendária que ele pega lá, exótico Ou não sei o nome, ele chega aqui vibrando Ele fala, mano, peguei uma arma foda Eu falo, mano, que legal, velho Eu não entendo, eu não entendo muito do jogo Eu joguei pouco dele, eu cheguei acho que no nível 16 e tal E eu acabei mudando pra jogos e tal Porque a temática não me prendeu Mas eu acho que foi muito mais pessoal, tá ligado? Enfim, eu não sei se Destiny foi uma decepção Esse fica aí a pergunta Então se você acha que ele foi uma decepção, deixe aí nos comentários, beleza? Eu quero realmente saber se vocês acharam o Destiny uma decepção O quinto é indiscutível Estamos falando... Aliás, eu acho que ele nem devia estar em quinto Mas tudo bem O quinto é indiscutível Estamos falando de Watch Dogs, velho Sim O Watch Dogs, repito, não é um jogo ruim Eu acho realmente também que é um jogo bom Mas ele prometeu mais, certo? Eu curti muito o Watch Dogs Eu joguei bastante o Watch Dogs Eu me diverti bastante com o Watch Dogs Mas ele prometeu mais Ele prometeu ser algo ultra gráficos Jogo pegada, mano, viciante que nem GTA e tal Não foi bem assim É um jogo legal É um jogo legal pra caramba A coisa que eles mais prometeram no Watch Dogs Que era esse negócio de hackear Era legal, funcionava bem Mas eu achei muito simples Eu queria poder hackear a porra toda Eu achava que hackear 5 ou 6 coisinhas foi pouco Mas eu realmente acredito que vai ter um Watch Dogs 2 E acredito que a mecânica vai estar muito melhorada Que nem foi no caso do Assassin's Creed 1 Então eu não desisti da franquia Vendeu pra caralho essa porra E realmente é inegável, é indiscutível Independente se você curtiu ou não o jogo Que ele foi uma decepção em via do que ele prometeu Certo? Vamos para o número 4 Que é o Tiff, velho Esse eu joguei no Playstation 4 Eu até trouxe aqui pro canal um vídeo Esse eu não gostei, velho É ruim o jogo? Eu achei ruim Desculpa Você vai ficar bravo Algumas pessoas vão falar Ah, Fipa Tiff O Tiff é sensacional Não gostei do Tiff Eu achei realmente um jogo fraco E não me prendeu Tá? Resumidamente é isso Eu gostei de algumas mecânicas Eu gostei do parkour em primeira pessoa Não vingou, velho Não vingou Pra mim não vingou Opa, sei que pra você Você gostou Mas eu não gostei Não gostei mesmo Enfim E número 3 Está o The Sims 4 Esse eu me choquei Porque eu gostei do The Sims 4 De acordo com o site A grande parada do The Sims Né? Nesse aqui na extensão de prometer E não apresentar Foi revolução O The Sims 4 Deu alguns passos pra trás Com relação ao número de expansões Que já tinha no The Sims 3 Então no The Sims 3 Você tinha liberdade total Pra fazer o que você quiser Da sua vida E tudo contava Por exemplo, reputação Por exemplo, habilidade de vida Até tudo E o The Sims 4 Foi um passo pra trás Eu também vejo como o início De uma nova engine Então eu vejo o The Sims 4 Como uma pegada nova Tipo, vamos começar tudo de novo Vamos criar tudo muito melhor Dessa vez Então eu acredito no futuro Do The Sims 4 Eu não sei se ele deveria Estar nessa lista Em terceiro lugar Talvez eu jogasse ele pra sexto E enfim Eu daria uma mudada Nessa lista aí Porque eu realmente Eu não me decepcionei Com o The Sims 4 E eu acho que ele entregou Muito do que eu esperava De um jogo melhor E obviamente Que faltou algumas coisas Mas porque não tem as DLCs Ainda Os conteúdos As expansões Né? Então, enfim Eu não sei se ele deveria estar aí Eu quero saber o final de vocês Também Deixem aí nos comentários Em segundo lugar Temos NHL 15 Eu não joguei NHL 15 Tá? Aqui tem algumas informações Com relação Que teve problema De jogabilidade Que os gráficos Estavam muito bonitos Mas que o jogo Deu alguns passos Deu alguns passos pra trás Comparação ao jogo Do ano anterior Mas tem que lembrar também Que o jogo do ano anterior Foi o último Exclusivo pra geração anterior E tal Enfim Eu fico realmente Meio Cético Com relação a posição da NHL Porque Eu não joguei o NHL Então eu não posso dizer nada Né? Como é que eu vou falar Sobre um jogo que eu não joguei Mas enfim Se você jogou Deixa aí nos comentários Também E primeiro E como Maior decepção Só sobrou ele Né? Que muitas pessoas decepcionaram Que é O Assassin's Creed Unity Eu A Tiff Não me decepcionei Eu tive uma boa experiência Com Assassin's Creed Unity Eu não tive queda de frame Travamentos e crashes Mas eu tenho que ser imparcial A ponto de reconhecer Que eu sei Que eu fui um dos poucos A passar por isso Eu sei que a maioria Das pessoas teve problema Principalmente os PC Gamer Então assim Eu não tive dor de cabeça Eu não tive Mas eu também não posso ser Minha função aqui É ser imparcial E eu preciso comentar Que eu sei que as pessoas Tiveram problemas Não é tipo Ah, eu não tive problema Então foda-se todo mundo Eu tô certo Tá todo mundo errado Não As pessoas tiveram problemas Que era de frame E tudo mais Tem total direito de reclamar E colocar em uma lista De maior decepção Eu realmente tô vendo O Assassin's Creed Unity Como o Assassin's Creed I1 Tá? Então Eu acho que vai iniciar Uma nova engine muito boa Eu acho que esse do ano que vem Que a gente vai ter que A mesma engine Já deu pra ver Que vai estar bem melhor Eu particularmente Acredito na série Gosto do enredo Gostei do jogo Gostei do protagonista Então eu sou suspeito Eu não concordo com ele Estar em maior decepção Porque não me decepcionou Mas Ele decepcionou muita gente Eu na minha lista Eu acho que eu colocaria Tiff em primeira É que Tiff eu não tinha Muita expectativa Mas Tiff em primeira e segundo E Watch Dogs em primeira e segundo Repetindo mesmo Watch Dogs era um jogo Que eu gostei Perto do que ele prometeu Foi pouco Já Unity O Assassin's Creed Unity Eu gostei Então é muito difícil Pra mim concordar com a lista Mas enfim Eu quero saber a opinião de vocês O link da lista tá aí embaixo também O site é oerogamer.pt Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E sim Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Muito obrigado Por terem ajudado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E Um abraço do vídeo Um abraço do vídeo Um abraço do vídeo